A Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, é um complexo especializado em pesquisas tecnológicas para a conversão de resíduos orgânicos em biocombustíveis e produtos químicos. Para isso, conta com um banco de micro-organismos com cerca de 10 mil unidades e mais de 30 pesquisadores. Atualmente, são 34 tecnologias em desenvolvimento. A larga experiência da Embrapa Agroenergia na área de bioquímica levou a unidade a ser credenciada pela Embrapi, uma organização social que tem parceria com o governo federal para financiar pesquisas de inovações tecnológicas no setor industrial. Aqui, já são 15 projetos na fase de negociação com as indústrias. Essa parceria trouxe um contato muito mais direto agora com o setor produtivo, com as indústrias. Então, nós temos um contato bem próximo com o setor industrial para desenvolver projetos de pesquisas que realmente façam uma conexão com a demanda da empresa. Essa parceria entre Embrapi, Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações continua a abrir portas para novas descobertas. Mais nove instituições foram credenciadas para receber 52 milhões de reais do governo para financiar as pesquisas. Todas as unidades hoje anunciadas entram imediatamente em operação e a expectativa é que, ao longo do próximo ano, a gente já tenha aprovado um grande número de projetos. Com esta seleção, a Embrapi chega a 42 unidades e polos aptos a desenvolverem projetos de inovação em parceria com as empresas. A Embrapi tem dado demonstrações que é um modelo inovador, é ágil, cria um sistema de alavancagem, de recursos para a inovação e atua prontamente no tempo da estratégia industrial. É indiscutível que qualquer nação para alcançar o desenvolvimento precisa da educação e precisa da integração entre a produção, a pesquisa, a inovação e o setor educacional. Não há país que consiga ter grau de crescimento, desenvolvimento da sua economia, geração de empregos sem investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. E hoje nós celebramos novos convênios da Embrapi com o apoio do Senai que vão nos proporcionar atingir esse objetivo. E hoje nós celebramos novos convênios da Embrapi com o apoio do Senai